O departamento de repressão às ações criminosas organizadas deflagrou a operação Draco 123 em Pedro II para cumprir 13 mandados de busca e apreensão duas pessoas foram presas, cuidado aí, cuidado é, elas foram presas envolvidas com facções e o tráfico de entorpecentes no município o repórter Vitor Candeira tem mais informações eita, olha os homens aí ó, olha os homens aí ó, cadê? é mesmo, tem o que ali? tem uma cadeira de banho ali né, a pessoa, olha aí os homens com, olha ali pra abrir ali um alicatezão eles vão logo entrando, nem pera conta não, olha aí ó, rapaz, coragem muita né não vou mentir pra vocês não, não tinha coragem de ir de casa de bandido não porque ninguém sabe como é que o bandido vai estar no ponto pra receber é pra esse delegado rei, ele é corajoso né esse delegado aí, daqui um dia ele tá participando daquelas séries né, como é do né, Jag Flix né, Jag Flix como é, não sei como o diabo é aí o cara tá aí ó, rapaz aí dá uma série de TV, sabia isso aí a TV norte-americana ela exibe uma série de TV com as ações aí, dos, do policiamento, invadir, hein? CSI é minha tia, Maiegs, porra de CSI rapaz, é outra série rapaz, que eu sei lá agora vem a matéria aí do Vitor Candeira Pau, esse Matheus, esse Matheus, esse Matheus não... Eita, é o novo Edmilson do tempo da SWAT comando tático especial, ó Vitor Candeira tem informações na tela do pancadão, na tela do campeão, vai! A operação contou com o apoio do batalhão de operações aéreas Bopa Air Batalhão Especial de Policiamento do Interior Bep e do Batalhão de Operações Especiais Bop da Polícia Militar, além da Força Estadual Integral da Segurança Pública FEISP e Delegacia Regional de Pedro II O Departamento de Repressão às Ações Criminosas do Draco deu o cumprimento de mandado de busca e apressão de 13 pessoas No total foram presos duas pessoas, com uma certa quantidade de drogas e bastante dinheiro Uma operação que já estava dentro do cronograma do nosso departamento Três pessoas foram conduzidas, duas vão ficar presas em flagrante delito Além disso, conseguimos coletar muitas informações que vai trazer ainda mais robustez para uma investigação que está em andamento lá no nosso departamento do Draco Elas estão sendo autuadas pela atuação no tráfico de entorpecente drogas apreendidas, muito dinheiro apreendido e também muitas informações Indivíduos, membros dessa facção criminosa, com diversas passagens pelo sistema penitenciário Só para você ter uma ideia, o alvo que a minha equipe foi dar cumprimento é o indivíduo com cinco passagens pelo sistema penitenciário todas elas relacionadas à atuação dele no tráfico de entorpecente Atualmente ele é monitorado por tonozeleira eletrônica Mas é uma demonstração de que independentemente dele ter sido encaminhado para o sistema penitenciário permanecer lá em alguma das unidades prisionais, que a gente desenvolve esse trabalho de monitoramento ou ter retornado novamente para as ruas, para o convívio social Esse trabalho de inteligência e monitoramento desenvolvido pelo Draco, ele é permanente Eita rapaz, parabéns, valeu Vitor É isso aí Vitor Candeira, parabéns garoto, seu trabalho está excelente, viu É desse jeito Olha os helicópteros aí, os helicópteros Bora, arromba essa cara, arromba, arromba logo Mete logo aí o pé, vai Se fosse eu mentir logo era o karatê, logo era o pé, logo bem do lado do cara Vai, vai Ele vai arrombar ali, arromba, arromba logo Olha o helicópterozão aí, ó Tu é doido essa polícia do Piauí, tá doido Vai, vai, papoca Esteja preso Esteja preso